Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, chegamos aqui para resolver mais uma prova da UERJ, agora 2017, primeiro exame de qualificação. Antes, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, beleza? Corre para cá, vem comigo, porque de biologia o Bilbil sabe. Roda a vinheta! Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, agora respondendo a questão 44, ele fala sobre aves migratórias, olha que lindo, essas aves migrando de um lugar para o outro, perfeito. O que é que você acha que esta ave gasta demais? Energia, é muita energia, precisa de muita energia para transladar de um lugar para outro e são longas viagens, beleza? Óbvio, boa parte desse processo ela passa planando, beleza, mas para bater essas asas continuamente gasta muita energia. E ele pergunta qual é a organela relacionada com isso. Ei, pensa, falou em energia, você vai lembrar da organela produtora de energia. Quem é que produz energia? Mitocôndria, então resposta letra D. Beleza galera? Até a próxima e se liga aqui que o Bilbil sabe!